Música Se o dia alguém mandou, sei o que sou, o que gosta Não sei quem sou, o que vou contar Ser aquilo que eu sempre quis, é se acabou Você diz que sonha um dia em ser feliz, é se fala sério Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia Contra a tempestade em corpo da água Doce o chote da alegria Música 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 Se o dia alguém mandou, sei o que sou, o que gosta Não sei quem sou, o que vou contar Não sei o que eu sempre quis, é se acabou Você diz que sonha um dia em ser feliz, é se fala sério Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia Música Ouça bem testado em corpo da água Música Música Pensando o chote da alegria Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau